Iniciando a entrevista coletiva com o volante Marcos Júnior, autor do terceiro gol na vitória do Botafogo diante da equipe do Guarani. Marcos Júnior, a primeira pergunta. Seu gol veio um dia antes do seu aniversário. Conta como foi a emoção ao sair da reserva, entrar e ainda marcar o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Ah, cara, é uma emoção gigante, né? Acho que todo mundo já, pelo menos, pensou em um dia acontecer isso, fazer um gol antes do aniversário. É muito especial e, principalmente, pela vitória também. Muito feliz, uma emoção diferente. A segunda pergunta para você. Como foi marcar um gol contra o Guarani, seu rival por dois anos em Campinas? Ah, cara, é sempre bom primeiro marcar gol, né? Seja contra qualquer um. Foi especial, acho que mais pela vitória que nosso time estava precisando. Primeira colocação do grupo, acho que foi especial por causa disso, pela vitória. Marcos Júnior, sua oportunidade apareceu e você aproveitou. Você espera agora ter mais oportunidades como titular? A gente sempre quer ter oportunidade, né? De mostrar, de ajudar. Acho que eu consegui aproveitar. E vamos deixar com o professor Paulo, né? O que ele achar melhor para o elenco, para o time, a gente vai acatar. Mas espero, sim, ter minhas oportunidades. A próxima pergunta para você, Marcos, fazer gol é sempre bom. Você já se encontra em condições de ser titular no time de tricolor? Acho que todo o elenco se encontra, né? De ser titular, de poder ajudar. Acho que todo mundo está bem capacitado. Então, os 11 que iniciarem, o torcedor pode ter certeza que vai dar o melhor. Marcos, você é o mais jovem dos atletas que concorrem à titularidade para volante. Como tem sido para você e algum dos mais experientes? Tem te auxiliado? Sim, como na minha chegada eu falei aqui, o Felipe Souto, o Tarek, rapaziada toda mais experiente, sempre vem auxiliando a gente, sempre vem dando uns toques. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom para o grupo, é muito bom para o time. E eu fico feliz. E a última pergunta para você. Marcos Júnior, sua posição de origem é volante. No sábado, você entrou numa segunda linha de meio campo pela esquerda, certo? O que o Paulo Baier pediu para você? Você tem a característica de pisar na área e concluir? Ah, sim. Acho que o Paulo, na hora que eu entrei, ele pediu para ajudar um pouco a lateral esquerda, que o time do Guarani estava atacando bastante por aquele lado. Acho que eu entrei para auxiliar também o lateral. Mas sim, pisar na área hoje é importante para a posição. E foi isso que ele pediu.